A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No início da noite da sexta-feira, 11 de agosto, uma moto de entrega da empresa Duda Gás foi roubada em Tapes. Conforme informações, a motocicleta Honda CG Preta de placas IWR7699, que tem suporte para botijão de gás na parte traseira, estava estacionada em frente a uma residência na rua João Pessoa, enquanto um funcionário realizava uma entrega de um botijão de gás. Ao retornar, o veículo não estava mais no local. A Brigada Militar realizou buscas, mas até o momento a motocicleta não foi localizada. Em caso de informações, entre em contato com a Brigada Militar pelo fone 99872 9795 ou diretamente com a empresa pelo fone 0800 643 3990. A Brigada Militar pelo fone 9985, que tem suporte para botijão de gás, mas até o momento a motocicleta não foi localizada. A Brigada Militar pelo fone 9985, que tem suporte para botijão de gás, mas até o momento a motocicleta não foi localizada. A Brigada Militar pelo fone 9985, que tem suporte para botijão de gás, mas até o momento a motocicleta não foi localizada.